Welcome Exploders! Continuamos a explorar o maravilhoso mundo da Arqueologia em Portugal e encontramos-nos pelo Conselho de Máfora. Mais propriamente, na freguesia de Cheleiros. E aqui encontramos vários justígios históricos. Bora explorar? E começamos a nossa viagem aqui pela Vila dos Lejos, ao pé da Igreja Matriz. Esta igreja era já mencionada desde o reinado de Dom Afonso II e foi alvo de várias obras de requalificação, sendo a mais importante a do século XIV, da qual ainda nos resta o belo pórtico principal. É também sabido que para a construção desta igreja foram usados materiais romanos e palorristãos. Na recolha de artefactos e na recolha de alguns materiais arqueológicos, foi possível concluir que esta zona teria acesso a uma vila romana. sempre a perseguiremos esses romanos. Tchau! 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 A utilização de chaleiros já é bastante importante desde o tempo que manda-te. Isto por causa do seu ponto tão estratégico para a transportação de materiais. Já com a construção do Palácio de Marfa no século XVIII, esta voltou à sua importância porque foi por aqui que se passou bastante materiais para a construção. Daí a existência da Albergaria do Espírito Santo. Era aqui onde pernoitavam os pobres, os viajantes e os peregrinos. Desta Albergaria já só resta a parte principal, a porta, que depois foi reconstruída no século XVII com estilo clássico e tutelado por uma imagem. Pá e Mãe. Bem, ela desapareceu. Gatunes! Bem-vindos ao Castelo de Chaleiros. Tem certeza que é aqui? Certeza que não tenho, mas os estudos e as evinências provam que sim. Onde é que é o Castelo? Ele já não existe. Este Castelo já não existe. Mesmo assim, esta vila sendo tão importante e da arte medieval, teve direito ao seu próprio Castelo. Então, por isso, esta zona aqui ainda hoje em dia se chama Castelo de Slime. e tem uma bela vista desafogada. Não fiques triste, pá? Apesar de não encontrarmos o Castelo, aqui esta região ainda tem muito para nos dar. Ah, sim! Eu não me ia embora sem ver o resto dos pontos históricos aqui da vila. Lembrem-se do teu património, mas respeitem-no acima de tudo. E não se esqueçam de fazer like no vídeo, subscrever o nosso canal e ficarem ligados para mais vídeos Arqueo Explorers. E aí Tinta-tinta, 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 tinta-tinta.